Quando bate a saudade Sem esse desejo de te ver Não preciso de avião pra te encontrar É só fechar os olhos Quando bate a vontade De ter você pertinho do coração Vem versos de amor Que guardo pra falar na hora certa Mas essa distância Já não cabe entre nós dois Tá vindo uma lua tão linda Tão sua, tão minha Eu quero ficar com você Eu tiro os pés do chão Toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão Quando ganho um beijo seu Eu tiro os pés do chão Toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão Quando ganho um beijo seu Quando bate a saudade Vem esse desejo de te ver Não preciso de avião pra te encontrar É só fechar os olhos Quando bate a vontade De ter você pertinho do coração Vem versos de amor Que guardo pra falar na hora certa Mas essa distância Já não cabe entre nós dois Tá vindo uma lua tão linda Tão sua, tão minha Quero ficar com você Eu tiro os pés do chão Toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão Quando ganho um beijo teu Eu me entrego, me rendo Eu tiro os pés do chão Toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão Quando ganho um beijo teu Mas essa distância Já não cabe entre nós dois Tá vindo uma lua tão linda Tão sua, tão minha Quero ficar com você Eu tiro os pés do chão Toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão Quando ganho um beijo seu Eu me entrego, me rendo Eu tiro os pés do chão Toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão Eu tiro os pés do chão Quando ganho